Milhares de haitianos abandonaram o país nos últimos anos. Eles fugiram da fome, da miséria, agravadas pelo terremoto de 2010. Na última reportagem da nossa série especial, você vai conhecer a história de dois jovens. Eles deixaram tudo para trás e vieram a São Paulo em busca do sonho de jogar futebol. Outono no Haiti. O prédio destruído por um terremoto dá espaço a um campo de futebol. No meio das montanhas, jovens se divertem no estádio improvisado. Fenelon, de 15 anos, e Ricardo, de 18, tiveram a oportunidade de saírem de campos como este, passando pela Academia Pérolas Negras, que faz o treinamento de atletas, antes de embarcarem rumo ao país do futebol. Os dois amigos deixaram para trás um país destruído pelo terremoto há três anos, em busca do sonho de jogar futebol. Encontraram no Brasil um campo bem diferente, com vista para a cidade mais rica do país. A trave de blocos deu lugar a uma de verdade. Os primeiros passos na carreira para dois jovens haitianos foram dados aqui, em um clube brasileiro na cidade de São Paulo. Ricardo e Fenelon chegaram aqui há oito meses. Eles fazem parte de um elenco de 205 atletas que sonham em entrar em um time profissional. Hoje eles treinam em um time da segunda divisão, mas já sabem onde querem chegar. É a Europa. Para matar a saudade da família, fotos, um computador e uma surpresa. Eles vão assinar uma camiseta aqui, mandando uma mensagem para eles lá. E a gente, é claro, vai entregar pessoalmente para o pessoal que está lá no Haiti, a camiseta do Audax. Percorremos o caminho inverso ao de Ricardo e Fenelon. São nove horas de viagem. O trajeto até o encontro com os pais de Ricardo e Fenelon é comovente. O país, um dos mais pobres do mundo, já foi considerado pela ONU um dos mais violentos. Mas também encontramos semelhanças com o Brasil, a paixão pelo futebol. Aqui, o rosto de Marta e Neymar decoram o ônibus. No centro de treinamento em Porto Príncipe, os pais dos atletas recebem as mensagens. Sou amado de ser a saudade da minha família. E lá no Brasil, os futuros jogadores assistem a tudo. Os pais ajudam como podem e esperam que um dia os filhos retornem ao país como grandes jogadores. Obrigada. Para o Brasil! O Brasil é parecido com Deus! Tchau, tchau.